Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Será que ainda pensa em mim? Triste a acordar e sabe que não vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez vou ser mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil E nada, nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor Não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta De você Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez vou ser mais longe Que o tempo não passa Que o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez vou ser mais longe Adriano Costa O amor do Brasil O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, o meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, dizer te amo bem na tua carne Adriano Costa O amor do Brasil Me manda um irmão O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater, quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que vejo, bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que vejo, bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que vejo, bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que vejo, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Daniel Vieira Daniel Vieira, o Pedrada do Arrocha Eu amei, amei, amei E como amei essa mulher Que quando ela chegou na minha vida Não ela tinha só um chinelo no pé Mudei a vida dela da água pro vinho Tirei ela da pobreza, dei vida de rainha A intenção dela era me passar pra trás E me tomar tudo que eu tinha Ela me deu um golpe de vagabunda Entrou na minha vida sem porra nenhuma E agora já na hora de nos separar Me levou quase uma fortuna Ela me levou, foi uma das caminhonetes Um sítio na estrada e duas que te metes Achei que te encontraram o amor de minha vida Me casei com o artigo 157 Agora seu otário da próxima vez Vê com quem tu se mete Agora seu otário da próxima vez Vê com quem tu se mete Mudei a vida dela da água pro vinho Tirei ela da pobreza, dei vida de rainha A intenção dela era me passar pra trás E me tomar tudo que eu tinha Ela me deu um golpe de vagabunda Entrou na minha vida sem porra nenhuma E agora já na hora de nos separar Me levou quase uma fortuna Ela me levou, foi uma das caminhonetes Um sítio na estrada e duas que te metes Achei que te encontraram o amor de minha vida Me casei com o artigo 157 Ela me deu um golpe de vagabunda Entrou na minha vida sem porra nenhuma E agora já na hora de nos separar E agora já na hora de nos separar Me levou quase uma fortuna Ela me levou, foi uma das caminhonetes Um sítio na estrada e duas que te metes Achei que me levou, foi uma das caminhonetes Agora seu otário da próxima vez Vê com quem tu me levou, foi uma das caminhonetes Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei, não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Bom de Love Você me deixa triste O que fazer Se a solidão insiste Em me fazer planar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tá tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor Sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim porque Estou num deserto Sem saber pra mim Sem saber pra onde ir Eu só quero ser feliz Sempre que eu respiro É por você É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Meu carinho pela vida fora antes que eu vim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas se despedidas Não estarem por perto para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor Yeah, yeah Pelo nosso amor Bondi Love Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar Seu sorriso a me iluminar As lágrimas se despedidas Não estarem por perto para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor Colhida no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida A voz mais romântica do Brasil Chega pra cá Se mora Adriano Costa O amor do Brasil Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou noivar Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou noivar Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Rose Soares Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E eu venho Adriano Costa Um amor do Brasil Nada de arim Só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Bebo e choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje a festa farra Todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Ela é meu amor Me dominou, me conquistou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Só consigo ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Só consigo ser feliz com meu xodó Adriano Costa Um amor do Brasil Nada de areia Só quero meu rei Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Bebo e choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje a festa farra Todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me dominou, me conquistou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Só consigo ser feliz com meu xodó Só consigo ser feliz com meu xodó Banda 007 Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Banda 007 Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço só lembro teu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Eu Manda 007 Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço só lembro teu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você 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 Vou morrer de bebê Eu Arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vim morar mais eu Arruma a mala e vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Bom de love Hoje eu sonhei Como um anjo Feito só pra mim Quem vai dizer Pra onde a gente vai ir Quando acabar o amor Se tudo terminou Suas asas Vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Vendo pra pensar Na luz que se perdeu Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais covarde Eu sinto a coragem Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Se tudo terminou Suas asas Suas asas Vão me proteger Vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Eu deito pra pensar Na luz que se perdeu Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar Ainda Perigo é ter você Perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você Assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso Numa noite Banda W7 Emoção Do início ao fim Nem quero saber Se o clima é pra romance Ou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem Engenho do mal Perigo é ter você Perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você Assim sorrindo Isso é muita coisa Banda W7 Tô aqui Deitado no sofá Me lembrando de nós Escuto o áudio antigo Só pra ouvir tua voz E leio as mensagens Que eu nunca apaguei Sei que errei Não nego estou aqui Pra te pedir perdão Com os olhos cheios D'água o celular na mão E isso tudo faz Meu coração doer Por você Você online sem falar comigo Dói O seu status Senhor tá presente Dói A foto do perfil Não ser a nossa Dói Coração da Dói Banda W7 Emoção Dói Você online sem falar comigo Dói Dói O seu status Senhor tá presente Dói A foto do perfil Não ser a nossa Dói Coração Dói Coração da Dói Você online sem falar comigo Dói O seu status Senhor tá presente Dói A foto do perfil Não ser a nossa Dói Coração da Dói 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 Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Quem canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma via chance Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego De ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés As asas dos sonhos Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalga em meu corpo Minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Quem canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma via chance Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego De ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés As asas dos sonhos Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalga em meu corpo Minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés As asas dos sonhos Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Banda 007 Já não sei o que sinto agora O teu jeito de olhar me apavora Cada flecha é uma sessão de hipnose O teu beijo é uma overdose de amor Vira e mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane e blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração? Por que você não vim me revelar? O encanto, o enigma O poder de me amarrar Em teus braços Em teus laços Vem logo me dizer Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer qual o segredo Pra te querer tanto assim Pra te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vim cuidar de mim? Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vim cuidar de mim? Vira e mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane e blackout no meu coração Será amor Loucura ou atração Por que você não vim me revelar? O encanto, o enigma O poder de me amarrar Em teus braços Em teus laços Vem logo me dizer Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vim cuidar de mim? Bond Love Banda W7 Pra começar Eu apaguei todas as nossas fotos do meu celular Depois te bloqueei Fiz o que todo mundo faz pra esquecer o ex Mas o que é que eu falo pra minha boca? Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu Gritando por Tô Eu tô morrendo de saudade de Tô Saudades do teu corpo nu Tô Eu tô morrendo de saudade de Tô Saudades do teu corpo nu Bond Love Bond Love Banda W7 Banda W7 Mas o que é que eu falo pra minha boca? Quando ela beijar o beijo e não for o teu? E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu O coração apareceu Gritando por Tô Eu tô morrendo de saudade de Tô Saudades do teu corpo nu Tô Eu tô morrendo de saudade de Tô Saudades do teu corpo nu Tô 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto